Deixa eu abrir o mapa! Porra de caveira do caralho! Cadê a ponte Invisibles? É rumo pro castelo né, quer dizer... Ah, é ali ó... Ok... A torre erótica! Toma cachorro! Contemple! Torre erótica! Tô aí né... O foda é a hora que vira pra esquerda... Tem uma luz guiando! Tá brincando comigo... Tá brincando comigo... Nossa, eu não vi não! Eu não vi não! Tem tipo uma fumacinha... Aonde que tem fumacinha, sou? Gente, tem fumacinha não! Ah, tem sim! Mas é que... Nossa, não tô enxergando... Muito foda velho! Tem que andar... Ah, o jogo me... O jogo me trollou! Apelei! 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 E cheguei na torre erótica! Oxi! Tem outra entrada, é? Tem outra entrada! Tem outra entrada na torre erótica! Solou o muro com o portão aberto? Então... Faz ideia! Igualzinho o Scooby-Doo, obrigado! Scooby-Doo é assim ó... Oh! Olé! Você tá indo aí por quê? Eu nunca tinha conhecido a torre erótica antes... Vou ganhar conquista! Vou ganhar conquista! Mano, eu queria muito que aparecesse a conquista! Em jogo... Mano, eu tenho que ativar isso aqui... Painel Steam... Foda-se! Foda-se! Não apareceu a conquista, velho! Por quê? Por quê? Por quê? Não apareceu a conquista, velho! É... Não sei! Mas concluiu! Eu acho! 38! Olha lá! Peguei! É isso! Agora faltam todas as armas e os talismãs! As armas... As armas, inclusive... Já é aqui no castelo, né? Se Platinar não aparecer a conquista não conta... Mano, então... O que tá acontecendo isso comigo? Ah, velho! Eu tinha desabilitado todas! Não tem não aqui, na real! Por que que não tá aparecendo? Por que que não tá aparecendo? E jogo! É... É... Que não é, né? Eu quero iniciar um jogo, não sei o quê... Notificações... Mineralizade... É... 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 Aí é foda! Notificações... Conquistas... Steam... Quando uma conquista tá alcançada, a notificação é exibida no canto da tela... Fica registrado... Não, não tá sendo... Pairé Steam Screenshots e aviso de conquista não funciona em nenhum jogo... Se você usar Steam, junta programas com o overlay de FPS... Tem pra tua GPU, dá conflito com o overlay da Steam... Hum... Tenta habilitar o beta da Steam e baixa a versão beta... Meu Deus... Nossa, os caras tão tentando resolver... Tem o mesmo problema, eu também, também tô com esse problema... Alguém conseguiu? Também tô com esse problema no CSGO... Aí é foda... Tem que ver um vídeo no YouTube, cara... Vai tomar no cu... MacGamesCasts... Nossa, Steam de 2005... Isso não funciona... Quando eu comecei a abrir um jogo... Eu recebi essa... Eu recebi essa mensagem... Você sabe? Eu gostaria de usar a acessibilidade... Eu acho que o overlay do overlay... É necessário... Eu tô falando sobre o que você tá falando... Eu já fiz isso antes... Na verdade... No review... Ah... A Steam já foi tigida... Mas... Tem que ver... Ah... Isso aqui é no Mac, irmão... Vai tomar no cu... Mano, eu vou fechar o jogo e abrir de novo... Bom que daí eu... Eu tento... Colocar o Vsync... Mano, de novo... Porque tá foda esse... Screen Tearing... Acho que é problema na placa de vídeo... Seu cu... Elder Hig... Elder Hig... Liguei o Vsync... Não adianta nada ligar aqui... Taxa máxima de quadros... Tecnologia de monitor... Compatível com Gsync... Deixa eu ver se agora vai... Ah... 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 Mas como é que eu vou testar? Não tem como testar, né? Daí... De Garcia... Valou por uns 3 meses... Tamo junto... Godoy Gordo... Valou por uns 10... Eu já tinha nido o Godoy... Eu vou procurar uma merda pra comer ali... Já vou... Doi... Cresce... Ah... Eu vou... Fiquei... Eu... Voltei Voltei com o Cooks Uma unidade de Cooks E o Cooks, inclusive, que tá falando pra eu não comer Após o dia 6 de abril Vou comer, vou pagar pra ver Qualquer coisa Eu reclamo com o bebê, eu falo bebê, mano O Cooks me fudeu Seu Cook é eu Deixa eu ver agora O bebê ainda coloca laxante Mano, acho que ele parou de colocar O que que falta? Falta armas e talismãs Então, magia já foi Talismãs é só depois Armas, então Tem que pegar essa parte do medalhão Que bom galera, a próxima arma lendária que a gente vai estar encontrando aí Vai ser na região da Montanha dos Gigantes Vou estar mostrando aqui pra vocês A localização Vocês vão chegar até a área aqui, ó Do Castelo Sol E aqui dentro vão ter duas coisas importantes pra gente Uma arma lendária Que eu vou mostrar o carinho completo pra vocês Até chegar na arma lendária E logo na sequência que a gente pegar a arma lendária A gente vai continuar dentro desse castelo E ir até o topo Derrotar o Boss Pra gente conseguir a metade direita Do medalhão secreto Porque vai ser necessário Esse medalhão aí pra gente também Beleza? Ok Certo, entendi Que corte do Glauber, mano Então galera, tá aqui a arma lendária Esse passo já foi concluído Agora a gente precisa continuar aqui mesmo A guipa arma lendária Derrotar o chefe Pra pegar aí a parte direita do medalhão Como eu disse Porque a gente vai precisar chegar nos campos de neve Pra conseguir a próxima arma lendária Beleza? E pra isso aí É necessário aí Passar pela passagem secreta Do elevador de hold Se você já fez todo esse passo Você pode adiantar o vídeo aí E pular pra próxima arma Ah, tem que matar o Nial Do One Directions Vou mostrar o caminho completinho De como você ativa aí O elevador de hold Pela passagem Tá É só completar o castelo então Pra pegar o negócio Perfeito Tentar abrir o other rig Em maldade de menina astro Será que é isso? O Nial é muito divo Do One Directions? Porra, mano O melhor do One Directions Sempre foi o Harry Tá ligado? Pô, não sei se é aqui não, hein Acho que é É isso que sim Vê se no Windows As notificações pro app da Steam Tão ativadas Não sei ver isso Bunda mole Ai Sai bunda mole Bom da mole Ai Ai Os caras teleportando Mano Vai tomar no cu Velho Bora Bora Matar o Nial aqui E o Zayn Querendo fazer suruba Com a menina Olha lá Nossa, mano Os caras não dão adentro Morri Impressionante 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 Eles viram esse bagulho Menina Falando que o Zayn Queria fazer suruba Mó rolo Mó rolo Não pegou o atalho Que atalho? Que atalho Que atalho? Que atalho? Que atalho? Que atalho? Elevador do lado do portal 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 Pelo amor de Deus, mano Esse é um dos lugares que eu mais odeio na minha vida, eu acho Pegou o atalho? Mano, eu nem sei o lugar lá do atalho É pelo outro a fogueira lá? Ah, eu sei chegar nesse atalho sim, mano Não é mais rápido eu vim por aqui mesmo, não? Pelo amor de Deus, maluco Pelo amor de Deus, mano Atalho inútil, mano, então acho que é mais rápido eu vim por aqui mesmo Sei lá também Mano, vou invocar um bagulho aqui Porque são 3 contra 1, vai tomar no cu Ai 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 Ah, vai tomar no cu, véi Ah, vai se foder Tá bom, não? Meu Deus, mano Que imbecil esse maluco, véi Você tá aqui na marinha é uma bosta É uma merda mesmo Seis meses pra eu começar a atagar Mano, vou tentar Spawnar umas marionetes Olha lá, marionetes É possível isso? Deixa eu ver que nível que elas estão, mano Eu nem elas nem tão upada, mano Bota a mímica que se foda Não, não é assim também A mímica Se bem que é de fora, né? É na minha época O bagulho era roubado Ah, os dois vêm inimigos? Meu fruta Que é isso? Mas esse cara machuca muito O ataque mais lerdo do Brasil também, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui vai as horas, mano. Rapaz, é difícil, tá? Rapazinho difícil. O cara não era lerdo, mas ele ataca muito devagar, stage. Eu não consigo nem prever a lerdice dele, mano. Seis meses pra ele vai espetar a lança em mim. O Shibagana atalpada? Tá. Quer dizer, não sei. Mas, às vezes, eu prezar pela vida dos meus aliados é interessante. Nossa, olha que imbecil, irmão. Ah, vai tomar no... Impressionante. Impressionante. Mano, esse cara é mais difícil que a Malena, buceta guerreira, hein? Boss mais difícil do jogo. Comandante Nial. Vou fazer um grit louco. Apelei. Ah, vai tomar no cu, véi. Vai lá nos meus amigos, lá. Olha lá. Amor de Deus, mano. Olha isso. Meus amigos, meus aliados morreram 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 Tenta com o cortador de pizza O cortador de pizza vai dar 3 centavos de dano nele, mano Ela lançou dos grandes sacos talpada? Claro que não, peguei ela agora Apelei, apelei pra caralho Ah, ela tá atacando o figurante lá do outro lado Mano, esse rapaz, só esse rapaz sozinho já é difícil Tá ligado? Só esse rapaz sozinho é difícil Foi boa que ela invoca o Smegma Não é verdade, Nilce? Estamos aqui pra platinar o The Elder Rig, Nilce O jogo mais difícil Dark Souls dos jogos de Dark Souls Miau O Zero não tá mais fazendo live, tá? Pô, vai lá pra você ver Tá fazendo live agora, inclusive, você abrir lá Olha isso Ó Ela vai voltar, quer ver? Ah, meu Deus do céu Que imbecil, maluco Me ajuda aqui, subaca, burra Mano, armadies Mano, armadies Tá ligado, se você for direto no comando E tirar 50% da vida dele E as invocações dele desaparecem Fake news isso aí, né? Tô brincando, deixa eu tentar Vamos ver se é isso aí mesmo Usa o especial das armas, faz favor Não começa não, irmão Não começa não Não vou ter que banir Ah, eles tomam um backstab, olha lá Por que eu não tentei fazer isso antes, também, né? Força, subaca Isso, subaca Relaxa, subaca Eles não põem nada Foi um choquinho Cuidado, sua louca Nossa Mano, olha o tanto de vida que ele dá com essa chumbrecada do pé dele Olha ali Muito foda, subaca Faço pra caralho 180 mil, mano 180 mil, mano É mal difícil esse cara Fê, ele não devia me dar 300 mil Beleza, meu rei E agora o próximo Eu entro aqui pra buscar agora a outra parte do medalhão Pra que a gente ative aí o elevador, então Certo Partindo aqui, ó Partindo aqui, ó Da área de L'Irne É bem onde eu tô marcando aqui no mapa pra vocês Vocês vão seguir o mesmo caminho que eu tô seguindo aí Até chegar ao vilarejo dos Albinários Que é esse que eu tô mostrando aqui E lá no topo a gente vai encontrar um NPC disfarçado de pote É só dar uma batida nesse pote Que ele vai se revelar Vocês conversem Tá, eu achei esse pote E ele vai dar a segunda parte do medalhão que a gente precisa Beleza Ah, eu fiz tudo isso Por que que eu não fui nesse lugar? Aqui, ó Da área de Vilarejo dos Albinários Bora pro vilarejo dos Albinários Let's go Oxi Bora pro vilarejo dos Albinários Descer aqui Eu tenho que ir pela terra firme? Acho que tenho, né? Miau Qual o seu mic? Meu microfone é um Microsoft LiveChat LX3000 É aqui mesmo? É, né? Claro que é Oxi Esse Gourmet tem um graveto Vocês viram? Mano, eu acho que eu sei onde é que ele fica, o pote Vamos ver se eu a lembro É do outro lado? Ou é aqui em cima? Pode ser que seja aqui em cima Aqui Mirar medalhão Mirar medalhãozinho Me dá um bagulho Perfeito Mano, esse medalhão é bem onde eu tô marcando aqui no mapa o medalhão que a gente precisa É, elevador secreto Bom galera, agora que a gente tem as duas partes do medalhão A gente vai partir lá do vilarejo dos Albinários E vai dar fast travel pra essa fogueirinha que eu tô mostrando aqui, ó Vilarejo dos Albinários Vamos chegar aqui Vão até a frente do elevador Vão colocar a opção de usar o medalhão secreto É só chegar ali na frente Pra vocês Daí em diante É só seguir o caminho até os campos de neve Vou deixar completo aí também no vídeo Beleza Abre a foda-se Evesma, varou pelo Prime Tamo junto D Garcia, varou pelos 3 meses Tamo junto nesta bosta Sobe esse bagulho aí Esse lugarzinho tem muito bicho que cai do teto, né E bom galera, daqui em diante a visibilidade é zero Então nem adianta eu mostrar o caminho Que não vai servir de nada Então eu vou abrir o mapa Vou mostrar todo o caminho que vocês vão fazer, ó Até chegar no Rio Congelado Então vocês vão vir pra direita Na caverna dos Desamparados Esse é o nosso objetivo final Perfeito Eu vou fazer o caminho aqui em off Quando eu estiver chegando lá Em off? Beleza? Então galera, já estamos aqui, ó Bem próximo da caverna dos Desamparados Olha o Glauber, mano O jogo treinando em off Perfeito, então é só eu chegar na caverna dos Desesperados E fazer a boa A barca dos Desavisados A barca dos Desavisados Planeja platinar outro jogo após o Elden Ring Sim, mano Tô querendo dar uma platinada no Tibia depois Brinks? Não Por enquanto eu não tenho planos, não, mano Mas ia ser bom platinar os outros jogos Sekiro Ele passou e não viu O quê? Passei o quê? Passei em nada, né? Certeza, mano Ia ser legal platinar Semiro Porque eu não platinei Dark Souls 3 também seria legal, mano Acho que dos Dark Souls é o que eu mais gosto E o Hades? Muito difícil, mano Tá louco Platinar o Hades é Coisa de maluco Falou, petista Tamo junto Vai com Deus, hein? Pô, esses rapazes fazem o mesmo barulho daquele vilão do começo do filme do Scooby-Doo Ilha do Espanto Que tem aquele prólogo, assim, que eles pegam o fantasma lá que voa com o gás hélio Tem aqui a caverna dos Desavisados Falaram que se você platinar Hades, sua carreira vai emplacar Mano, vai demorar muito Eu vou ficar, tipo, papo de um mês jogando Hades todos os dias Galera não tankou nem Autarcas Imagina o Hades Que porra é essa, véi? Platinar Dark Souls 2? Pelo amor de Deus, né? Mano, mas ia ser tão legal ter todos os Dark Souls platinados Ia parecer que eu sou muito nerd, mano Nossa, eu ia ganhar muito smeg, mano, pênis Só platinando os Dark Souls Perfeitamente, stage Perfeito Sim, aparentemente eu morri Esses choques aqui são fodas, hein? Bloodborne já platinou? Não, mas não tem na Steam Então eu vou platinar por quê? Se eu não posso exibir pros outros Se eu falar que eu platinei Galera já considera Porque ninguém vai ver o perfil do PSN mesmo Vixi, e agora? Aqui morre? Puta, acho que aqui morre, hein? Tá brincando comigo Tô vivo Onde é que eu tô, maluco? É aqui mesmo Tem que descer aqui mesmo Pode ir pra É isso Ah lá, tô descendo Agora Opa Eu gostei muito de assistir você platinando Holloway Hades A platina de Holloway Hades foi 15 minutos pra platinar, né? Hades eu não platinei Como que você gostou de ver o platinar Holloway? É, Hades eu não platinei Mano, mas é... Eu gostaria, mano É que Hades é legal, mano Eu gosto de Hades Mas, mano, ia demorar muito, velho Porque requer eu jogar muito pra platinar o bagulho Não tenho o que fazer, Hades Peguei um cebo Eu não sei o caminho, mano Isso Nossa 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 sebo que não ou tem um bagulho aqui tem um coiso ali como que pega o coiso? parkour né ok milenia blade of michela e nek não ai é fora, ai você me quebra o jogo ai imbecil ai ué que outro caminho que tem pra eu ir poxa vida to perdido vai ter nada ali, quer ver? caralho caralho, tem sim tem shinran caminho oculto adiante mentiroso mentiroso do caralho ai ai pelo amor de deus mano eles estão esguchando gosminha ai ai tente dedo dedo mais buraco dedo mais buraco do caralho do caralho do caralho do caralho tem uma estatua tem uma estatua aqui na frente? não olha o rapaz fazendo t-back pra live e weapon art nele não dá essa weapon art é muito ruim eu vou ficar muito tempo no ar assim igual um imbecil velho ah mano olha isso olha essas águas vivas do caralho ela retira não saia ela 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 é ela Vamos lá. Mano, olha o dano que ele tá me dando. Ah, vai tomar no cu. Não é, meu irmão, isso. Ah, vai tomar no cu. Perde o Nourdes da menina Tem que apagar o Nourdes ainda Sai, sai Mano, o doido não para de atacar um segundo, né Parabéns pra ele Meia foda Parabéns pra ele Parabéns pra ele Meu Deus, Feenzão Eu achei que tinha sido uma cinzinha Que foi pro seu olho e você ficou assim Ai, ai, que ruim Não tem como ser agradável, né Mas pô, você foi pro médico, mano, ainda Nossa, que bosta Ah, velho, tava querendo dar uma Fazer uma corrida, um exercício Impressionante, eu cheguei tomando uma Apelei, tem puto Opa Ai, 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 ai Capelar era o mímico? Não Cadê minha conquista? Não apareceu Ué Ué Tá faltando Tá faltando Ficou faltando Ficou faltando Não é possível Ficou faltando Não é possível Ficou faltando Não é possível Ficou faltando Pequenos sacos? Não, eu peguei Do pequeno saco Ficou faltando Não é possível Aqui, ó Seta do grande saco Ai, vamos lá Vamos lá Armas lendárias Cetro do devorador Nossa Vai dar trabalho, tá? O bagulho não tá organizado Eu nunca vi isso na minha vida, mano Cetro do sabe tudo Tipo de item Ordem de aquisição Peso Poder de ataque Não, cara Não tem ordem alfabética Filha da puta Já passou? Ele é tipo um trem azul Enrolado Aqui, ó Seta do devorador Espada grande Com lâmina enxertada Espada grande Com lâmina enxertada Espada da noite E da chama Espada da noite E da chama Tenho duas ainda Espada grande Das ruínas Espada grande Das ruínas Espada de carrasco De marais Aqui Espada de carrasco De marais Espada grande Espada dos grandes sacos Shotel do eclipse Peguei Espada grande Da jovem Da horda Do meu cu E aí? Peguei todas É bug Dropa uma arma lendária E pega de novo Aconteceu comigo Como que dropa? Não sei dropar, mano Só um minuto Cadê o shotel? Vou dropar o shotel Aqui É... Deixar? Ou é descartar? Deixar ou descartar? Deixar, né? Não, não Não, não É porque eu tinha duas? Será? Vou ter que mandar um e-mail pro Miyazaki Pede a seta dos grandes sacos Cadê o beautiful Não, não Dep 세상 Och Esse Canadians A Os Tuve Mano, eu vou dropar todas as armas lendárias E pegar todas Bota elas no baú Como sem seu cu Ah, que delícia Cétodo do devorador Cétodo dos grandes sacos Espada grande das ruínas Espada do carrasco de marais Espada grande com a lâmina enxertada Ah, yes Yes Vamos, e apareceu ainda Na minha tela Joguro bugado Do caralho, hein Boa, boa Ok, agora só falta pegar todos os talismãs E pra pegar todos os talismãs Eu preciso matar todo mundo Beleza, então agora é só eu ir rumo O fim do jogo, né É... Que é exatamente aqui Eu tenho que matar o gigante do fogo Aí depois eu tenho que ir pra cá Como é que é o caminho pro gigante do fogo Eu não sei É por aqui? Tipo, por aqui assim, ó Lau Ou eu tenho que dar a volta por aqui? Ah, não Aqui não dá pra passar Tem que dar a volta Precisa fazer alguma merda ainda Pro final da Honey? Acho que não Acho que é só terminar o jogo A quest já tá feita já E é só lá no final Eu escolher o final dele O final da Honey, no caso Quantos boss tem ainda? Tem o gigante Ih Qual o outro? Maliquete Tá na minha frente Tô te entendendo não Tô te entendendo não Tem o gol do Alfredo Então, mas aí Antes do gol do Alfredo Eu pego o talismã Ah A falta da bênção de talismã Falta só... É É o único item que falta também Cachorros Mas seria legal ele matando a Malena de novo Sai fora, mano Sai fora Tá louco? Me deu a cabeça Lucas Power Valor pelos dois meses Tamo junto, meu Morreu A próxima peripécia É você platinar o joguinho no volante Não A platina só faz uma vez Porque daí A conquista Ela não repete Não tem como apopar A conquista de novo Olha os gigantes brincando Que bonitinho Olha eles tão brincando Gente Puxa Que essa cabeça Daora aí Aqui, né Meu Deus Meu Deus Vou morrer Me drope essa cabeça De marmota Sua Pega as luzes de sangue Carangão Pega as luzes de sangue Se a espalha é boa Pega ela Se a espalha é boa Pra caralho Mano O Skintree Não resolveu Se bota fé Essa bosta Não resolveu Meu amigo Bem, o que o Flame Eu estou tentando Eu preciso Obrigado Por favor Continua Então Vamos Então Vamos Colocar Ok Vamos 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 Eu morro, será? Se pá, é a placa de vidro? Será que é a placa de vidro, mano? É possível. A placa de vidro nem é ruim. E eu, quando joguei no volante, não tava dando essa porra. Pode ser que eu tenha que dar um update nos meus drivers. Não, 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 não. Ai 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 Dá pra quebrar essa perna dele, esse pé dele também? Ou é só um... Nossa senhora Ele tá meio pá, hein. Ele ficou meio pá. Ai, a perninha. Oi, eu vou ter que matar os irmãos gordos e magros lá ou eu consigo... Ou eles são opcionais? Vai ter que matar? Nossa. Tomar no cu. Tomar só o pé cascudo. Tem que lixar essa porra. Se lhe cascudo, se lhe cascudo. Vixe, eu não sei onde é que ele... Onde é que ele toma. Ai, ai. Eu não sei onde é que ele toma. Perfeito. Caiu, bens. Valeu pelos cinco meses. Tamo junto. Puta, mano. Eu vou ter que matar os irmãos gordos e magros e o Malikete ainda. Nossa, tem boss pra pôr nesse jogo. E eu vou sofrer no Malikete. Quer apostar quanto, véi? Vai tomar no... Vai tomar no... Ai, faz morri. Gordo e o Magro é difícil o Pacas? Mano, então. É foda. Nele eu tenho, né... Meio que licença poética pra invocar o... O Mimico, né? Vou parar pra pensar. São dois contra um. Só vou tá deixando a luta justa, né? Não tem pote de sono? Não tem. Quer dizer, não sei. Mano, o que é que eu tenho que fazer aqui? Ah, tem que falar com a menina, né? Estou pronto. Level lá. Com pote de sono fica mais fácil que tirar dois de criança. Que isso. Eu não sei se eu... Pode ser que eu tenha, porque eu não usei... Nenhum, né? Quando eu coisei. Quando eu joguei esse jogo. Tem que fabricar? Mas eu devo ter achado algum pronto. Não. É, não tem, não. Era pra tá aqui? Não. É, não tem, 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 Obrigado.